A polícia civil, por meio do departamento de repressão às ações criminosas, a Draco, a operação Draco 51, aconteceu na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Até o momento, cinco pessoas foram presas na região do Morro do Cego e Porto Alegre também, na zona sul de Terezinha. Mas peguei uma carreira de bandido desse Morro do Cego, que foi uma carreira monstra. Eu e meu amigo Mardoni Valcácea. Configure o seu despertador, do que logo, logo, nós iremos bater na sua porta. Lá no Morro do Cego, eu e o Mardoni Valcácea. O cabra pegou e disse assim, não suba no Morro do Cego não, que aí é perigoso. Que a gente teimou, descemos do carro, a fazer uma matéria lá sobre o buraco. Era, não tinha nada a ver com facção, não tinha nada a ver com bandido. Meu amigo, na hora que nós descemos do carro lá, comeu bala pro lado do carro. Lá foi bala. Eu saí de quatro pés, entrei nesse carro. Mardoni, tu tá com medo? Eu disse, não, pai. Com medo é que eu tô querendo ir pra casa. Eu tô com fome. Lógico que eu tô com medo, tu é. Eu vou ficar na frente de bala? Não, bala é eu correr à distância. Quando eu olhei pro banco de trás, ele já tá sentado. Ele já quer dizer que eu tô com medo. E tu foi o primeiro a entrar. Vamos trazer os detalhes com ele, Felipe Reis, na tela do nosso MN em 40 graus. As quatro pessoas que foram presas estão sendo investigadas por homicídios, assaltos e tráfico de drogas. O Draco afirma que as quatro pessoas presas durante a Operação Draco 51 fazem parte do grupo criminoso que tinha como líder Manuel, o Matador, assassinado a tiros em Teresina. O coordenador do Draco disse que o trabalho da Polícia Civil tem como objetivo combater os grupos criminosos que estão cometendo crimes na capital piauiense. O Draco está trabalhando de domingo a domingo com um objetivo, contribuir com a segurança pública piauiense, contribuir com a redução da criminalidade pra que o cidadão de bem possa transitar com tranquilidade e com segurança. E pra essas pessoas que têm envolvimento com essas organizações criminosas, não fica uma mensagem, fica um recado. Se você tem envolvimento com alguma célula de facção criminosa, pode configurar o seu despertador, porque nós iremos bater nas suas portas. Emanuel Soares da Silva, vulgo Manuel Matador, de 23 anos, foi executado no dia 17 de julho. Manuel Matador foi morto com 12 tiros no Morro do Cego, na Vila Irmanduce, zona sul de Teresina. Integrantes de uma facção rival teriam cometido a execução. Todos eles pertencem a uma célula de uma facção criminosa, como eu falei anteriormente, essa operação de hoje foi até uma determinação do próprio delegado geral em razão desse homicídio. Então, queira ou não queira, tem uma relação sim, até porque são indivíduos que pertencem à mesma célula das facções criminosas. E a gente vai intensificar ainda mais, Felipe, Raimundo e a todos os telespectadores, essas ações de combate a essas facções criminosas, principalmente em razão desses últimos vídeos aí que foram publicados por esses indivíduos. Então, a publicação desses vídeos vai com certeza ter como consequência a mais prisões de pessoas que pertencem a essas facções criminosas. Os caras já estão começando a mudar, né? Até mudar de cidade. PCC e Bonde dos 40. PCC é uma facção que está espalhada no Brasil todo. Bonde dos 40 nasceu lá na Penitenciária de Pedrinha, no Maranhão. E é uma facção nascida no Maranhão e também está se espalhando pelo Brasil. É um negócio perigosíssimo. Quem se envolve com facção, a gente já falou isso aqui, já mostrou o resultado de tudo isso. Os caras amanhecem mortos sendo julgados pelo Tribunal do Crime. Aqui, infelizmente, não serve de exemplo, né? Mostrar aqui não serve de exemplo.